E olha aqui gente, que sensacional! O circo chegou! Estreia dia 6, de segunda a sexta, 8 horas da noite os espetáculos, também no sábado e domingo e feriados a partir de 5 e meia da tarde e também 8 horas aqui. E olha a carreta aqui, logo na entrada do parque, mostrando imagens para vocês aqui no parque da cidade. Para seguir o Instagram, Porto Circo, Circo Show. Aqui para seguir o Instagram, é Circo Porto Rico. E logo aqui na entrada do parque da cidade, você vê os carros do circo do Porto Rico e o banner mostrando para vocês aqui. E vamos mostrar como é que está a decoração natalina aqui do parque da cidade, gente. Vamos nós pelas vias do Cariri, a entrada, olha, tudo enfeitado. Aproveita para você já vir para o circo a partir do dia 6, 6 de dezembro. Entrando aqui no parque da cidade, mostrar a decoração. E esse vídeo vai para a Adriana Silva e todos os seguidores que solicitaram aqui para filmar o parque da cidade, gente. Estamos aqui durante a noite, nesse dia 2 de dezembro, filmando para vocês aqui como é que está a decoração natalina aqui do parque da cidade. E por falar nisso, o parque ficou muito bonito, a revitalização. Já filmei durante o dia, estou filmando agora durante a noite. Essa parte também está show, aqui uma parte das ruínas do engenho que está aqui colocada. Como barbalha, o forte na época era cana-de-açúcar, então está aqui a decoração no parque da cidade. Algum equipamento do engenho, alguma parte do engenho aqui no parque da cidade. E olha, bem bonita a iluminação, está linda. Aqui dá para fazer até um espetáculo, poderia até, quem sabe, alguma apresentação de presépio aqui nesse local. Fica muito lindo nesse lugar aqui, gente. A ideia de fazer alguma encenação teatral. Está iluminado, dá para fazer uma coisa bem legal aqui, bem bacana, em alusão ao Natal. Está bonito. Fazer a manjedoura aqui, fica show. E vamos passando aqui, olha as estrelas aqui decoradas. E outra coisa, bem cuidado do parque da cidade, como vocês estão vendo aqui, a graminha. Está verdinha. Lá na frente, tem o parquinho ali das crianças, tem esses quiosques. Ah, colocaram a manjedoura ali também. Eu não tinha visto, eu falei sobre ali, que também fica legal. A ideia de fazer algum teatro. E colocaram a manjedoura bem aqui. A iluminação. O carrinho do Papai Noel está muito bonito. E aqui está o presépio. Eu não tinha visto. Olha que legal. Tem gente, imagem para vocês aqui do presépio. Olha gente, então esse horário está gostoso para você fazer caminhada, passear com a família. E também fazer piquenique durante o dia, durante o ano até as crianças ali, olha. Que coisa mais linda. Passeando. As crianças gostam. Corrida, olha, o pessoal está fazendo aqui. E tem esse corredor iluminado aqui do parque da cidade. E ali estão os equipamentos do circo, olha. Circo Porto Rico. Apresentação a partir do dia 6. Eu não sei onde que eles vão colocar aqui o circo. Acho que aqui dentro do parque da cidade, eu estou achando. Que tem ali os equipamentos do circo. E essas imagens para você, diretamente aqui, do parque da cidade de Barbalho. O novo parque da cidade que foi revitalizado, entregue à população de Barbalho. Gostaram? Coloquem aí nos comentários. Se você conhece, eu venho visitar o parque da cidade aqui em Barbalho. Eu estou amando este lugar. Olha como está bem cuidado. Tem ali o pessoal jogando bola. O parquinho das crianças lá no final. Tem uns quiosques ali. Alguns estão fechados, um está funcionando ali que eu estou vendo. E esse registro para vocês. Depois, eu venho fazer outras filmagens aqui. Mostrando as novidades aqui no parque da cidade em Barbalho. O carrinho do Papai Noel iluminado. As renas. Como vocês estão vendo, a grama está sendo bem cuidada. Estão molhando aqui a graminha durante a noite. E aqui tem espaço para colocar moto. Veículos do outro lado também. Essa árvore aqui, gente, logo na entrada do parque. Ficou linda com essa iluminação. Dá até para colocar umas bolinhas assim, bem luminosas aqui. Enfeitando. Ainda mais. Olha que lindo. Ali colocaram estrelinhas. Mas deu um destaque muito lindo. E ali... Os equipamentos do Circo Porto Rico. Que se instalaram aqui. Não sei onde que vão armar o circo. E vai ser dia 6 de dezembro. Está ótimo aqui, gente. Gostaram desse vídeo? Novo parque da cidade. Pelas vias do Cariri. Boa! 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 Boa!